eu separei hoje para vocês 10 suculentas que são cultivadas aqui no jardim e como a gente tem a muda dela pequena para vocês ver como é que elas ficam grandes depois sendo que 5 suculentas dessas são variegatas e 5 normais então você já gostou do tema deixa o like aí tá chegando novo já se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e fica ligadinho que sempre tem vídeo novo então bora lá para o jardim ver as suculentas que são cultivadas no sol e na chuva no jardim em primeiro lugar eu separei a minha muda de orelha de Fiona e aqui no jardim eu tenho a minha que já tá bem gordinha com o tronco tipo de bonsai já dá até para fazer uma mega poda posso até fazer outro dia e mostrar para vocês e temos a muda dela pequena lembrando que joinville chove muito até a gente faz o a piadinha que é chuva ville porque chove muito então para a gente poder cultivar suculentas aqui no jardim a gente precisa de um cuidado especial que é sempre vasos com bastante furo por baixo é quando é um vaso grande como esse aqui que tá essa minha orelha de Fiona a gente coloca um bom pedaço de pedra cascalho argila expandidas ou por o que você tiver para ajudar essa água escorrer para os furinhos e não ficar um espaço muito grande com substrato úmido então pouca substrato para ela poder receber bastante água bastante chuva né então furo por baixo do vaso uma boa camada de drenagem substrato de suculenta sempre tem que ser bem drenado para ajudar a água escorrer então não pode ser aquele aquela terra preta comum você pode usar a base de terra mas misturar alguns insumos para fazer um substrato drenado pode usar argila perlita deu falha técnica gente perlita casca de arroz descarbonizada até ralar o o zopor e usar dentro carvão gente é ótimo carvão você encontra em qualquer região e ele é antifungicida é ótimo para usar no substrato de suculentas então areia tem muita gente que usa mas areia tem que tomar bastante cuidado se você pegar uma areia suja de um de algum bicho que fez xixi ali é pode dar nematóide na sua suculenta então muito cuidado com a areia se você usar que seja um pacote bem lacradinho para estar misturando tá então substrato bem drenados furo drenagem e para colocar elas no céu aberto para receber bastante sol e chuva tem que ser bem adaptado então não posso tirar uma suculenta da estufa e botar agora no jardim a gente tem que fazer essa adaptação adaptação que que é um bronzeamento devagar né não mudar ela de repente de lugar se ela nunca recebeu sol ela tá bem enxolada às vezes bota receber o sol do início da manhã por uma horinha depois de uma semana aumenta esse sol uma hora então vai fazendo essa adaptação devagar aumentando de hora em hora o sol para ela ir ficando bronzeada adaptada no sol e não queimar né então suculenta bem adaptada substrato correto não tem problema pode receber sol e chuva à vontade que é o caso dessas do nosso joguinho né ó então gostou gente bota o dedinho no like aí né ó então a primeira que eu mostrei aqui vai ser a muda da orelha de Fiona e como ela fica aqui gente até queria mas como aqui chove muito que eu falei para vocês ela tá muito molhada e ela tá muito pesado deixa eu botar aqui ó consegui segurar ela ó então tá lindona uma suculenta de muito fácil cultivo é só botar no jardim com tudo correto igual eu falei para vocês que não vai ter problema nenhum o pessoal pede bastante a diferença dela para o Shrek né se vocês olharem as folhas são mais gordinhas mais gordinhas mais largas aqui até tem uma mudinha do Shrek olha aqui uma pequenininha a folha da Fiona é mais gordinha é mais larga então primeira que eu mostrei a grande e pequena orelhinha de Fiona vamos para segunda aqui eu tenho o eufóbia láctea cristata do verde a gente tem a muda pequena essa muda a gente tem disponível por 9,90 gente essa aqui ó eu separei a tela plantei no vaso aqui para o jardim para mim porque ele era um cristata ficou liso e a ponta está cristatando novamente ó para quem não conhece esses cristatas é uma anomalia genética que deixa os cactos e as suculentas mais raras quando tem esse formato de leque então achei bem interessante porque ele parece muito com o meu que eu tenho aqui no jardim ó que também era liso e ficou super grande parecendo um repolho uma couve né e gente olha o que interessante eu botei aqui em raizou uma muda ó esse aqui ficou do comum eu achei muito interessante aqui ó mostrar para vocês que e às vezes o pessoal acha ai o meu cacto tá apodrecendo tá ficando feio mas não é gente só que acontece porque ele tá esse aqui é um pouco pouco anos ele deve ter mais de 10 anos porque ele já tá muito grosso e ele tá formando esse a gente fala lenhoso que é nada mais nada menos que formar uma lenha mesmo né deixar ele mais forte mais resistente e segurar esse peso todo que ele tem então é um processo natural que ocorre ele começa a ficar lenhoso para ele ficar mesmo uma madeira dura para poder segurar o peso que ele tá recebendo aqui em cima então olha que interessante e é uma coisa que acontece naturalmente né é uma coisa da natureza e vem de deus né porque não tem explicação gente olha aqui ó ele ele consegue fazer para se segurar sozinho esse peso que tem aqui em cima então o euforbia lacta cristata muda pequena e olha como ele fica grande ó lembrando que nem todos começam liso alguns já começam cristata de cima e ficam toda a vida esse repolho essa parte de cima é o mais normal você ver em terceiro lugar eu tenho uma ajudante que quer aparecer no vídeo e vai apresentar ela olhou as suculentas que a gente separou e ela conhecia uma então ela vai apresentar essa suculenta que ela tem aqui qual que é o nome dela é o orelha de lebre a orelhinha de lebre é uma calanchói tomentosa e ela tem o que você gosta é uma pequenininha a média e a grande tu achou em três tamanhos uma pequenininha uma média e uma grande né essa aqui fala mais alto para eles ouvirem essa aqui é do meu irmão essa é do meu irmão é do mano né essa planta ele já tem uns 3 4 anos e olha só ela achou interessante uma mudinha pequenininha uma baby que estava aqui embaixo mostra aqui ó aqui tem várias mudinhas que ela vem da folha ó então se você fazer um berçário com a folha ela é muito muito rápida né uma calanchói então dá para fazer muda pela folha e também se você quiser fazer muda por estaca por galinho que é quebrar e fazer uma média ó essa aqui é uma baby né minha filha é um bebezinho uma média que é no caso essa aqui que a gente tem né e tu sabe o valor dessa que a gente vende é 4 reais essa a gente tem disponível para venda e essa não tá para venda porque é do mano né então em terceiro lugar a orelhinha de lebre e em quarto lugar que não podia ficar de fora a letizia gente essa é uma das suculentas de mais fácil cultivo e temos ela aqui no jardim também ó ela forma colônias uma suculenta de muito fácil cultivo ó aqui até caiu só uma cabecinha e já enraizou no substrato do outro vaso nem era dela então a letizia agora no frio ela vai ficar mais vermelhinha tá começando vindo e se a gente deixar com pouco espaço para ela apertar ela vai ficar mais colorida vamos para o outro lado onde a gente tem aqui ó nossa gaiola de suculentas gente deixa até tirar ele aqui para vocês verem a cor que ela tá aqui gente olha aqui sem nada de que a gente botou aqui nada para estimular essa coloração é natural porque que acontece isso é o vaso é muito pequeno não tem espaço para ela então ela se estressa esse processo ocorre naturalmente gente essa cor tá imperdível olha coisa mais linda é a mesma letizia só que o cultivo diferente e agora o que você queria mostrar a tu já foi rápida foi lá e plantou no vazinho parabéns minha filha então a letizia a diferença dela de um cultivo que ficou super adequado para ela né é muito linda em quinto lugar eu separei essa mudinha do cacto parafuso que vocês adoram né e já deixei aqui ó esse aqui também que tá cultivado no jardim gente só eu aqui ó embaixo de chuva para gravar para vocês e mostrar essas minhas suculentas do jardim que suportam a chuva o cacto parafuso gente esse aqui eu adoro ele já deu floração eu já gravei para mostrar para vocês outro dia e fica lindo né o mesmo cacto a muda pequena esse aqui a gente tem disponível no potinho 8 de 9,90 e esse grande é só lá do jardim a gente não vende né muito lindo aqui a nossa gaiola de suculenta e embaixo dela a gente tem a joia cituló que variegata olha que coisa mais linda gente isso no começo eu achei que ela não ia se adaptar por ser variegata eu achei que ela ia queimar fácil mas essa aqui já tolerou o verão todo já pegou aquele grau aquele sol de 40 graus que deu e não queimou nadinha tá lindona e a gente tem a mudinha no pote 8 dela disponível porque é 4 reais o potinho mas o que eu vim mostrar era como ela fica linda cultivada também no sol e na chuva com adaptação correta substrato correto drenagem correta linda né da mesma família da portuna caria afro variegata a gente tem a dela tricolor gente olha que coisa mais linda essa coloração gente e eu achei que super combinou com a composição da letizia olha só também eu achei que essa aqui não ia se adaptar mas também já ela é bem mais lento o crescimento ela já tá uns três anos essa que eu já tenho ela ela é pequena crescimento lento mas ela é uma tricolor ela tem três cores e a gente tem o potinho dela por 4 reais cada e eu achei ele super lindo também cultivada no sol e na chuva em nono lugar que tá aqui perto é o meu vasinho de raybone olha que gente que coisa mais linda que ele tá a gente tem a muda disponível dela no potinho 8 redondo por 12,90 cada mas o que eu vim mostrar ela também cultivada no jardim sol e chuva detalhe é o vaso é de barro e ela tem bem pouquinho substrato gente a metade do vasinho aqui ó é só pedrinha mesmo e também ela já tá há uns seis meses recebendo chuva aqui e até dá agora nessa chuvarada ela até sentiu um pouquinho a folha ó mas tá tudo bem e a cor tá super linda mas com o detalhe bem pouco substrato muita drenagem e a raybone tá ficando lindona também ó e em décimo lugar gente do céu essa aqui vocês adoram né toda publicação que eu boto ela dá muito engajamento e eu deixei para mostrar ela por último gente porque gente ela é fantástica não tem explicação né essa é uma mini agave variegata mas esse mini gente olha o tamanho dela essa aqui eu já comprei ela com 15 anos eu já tô há quase um ano com ela então já tá ali pelos 16 anos e olha só um detalhe que eu tô aqui toda boba é que tá vindo um filhotinho aqui gente e ela com por ser variegata ela já é um crescimento muito mais lento né mas gente tá vindo esse bebê eu tô toda ansiosa aqui esperando esse baby e a gente tem a mudinha dela ela disponível no pote número 8 por R$39,90 cada tá acabando essas aqui esgotando e vai demorar né gente por ela ser lenta vai demorar para ter mais muda dela e aí gente o que que vocês acharam dessas nossas 10 suculentas deixa eu pegar a caixinha toda aqui ó que estão no jardim as grandes que eu mostrei para vocês agora e as mudas pequenas que a gente tem disponível para venda não é que vocês precisam comprar mas é só para mostrar para vocês como elas são pequenas e como que elas ficam grande né mas vocês querem comprar vou deixar o nosso telefone aqui nos comentários também e aí vocês gostaram do nosso vídeo de hoje bota nos comentários que vocês acharam vou ler todos eles tá ó minha mão toda suja quem é da turma que gosta de botar a mão na terra comenta aí também um ótimo domingo para vocês um beijo no coração e tchau tchau tchau